Kleber, na sua opinião, você acha que é melhor que o cachorro seja sociável ou que ele seja um cachorro antissocial? O que você acha que é melhor no dia a dia aí? Beleza, e aqui é o Kleber Adestrador, pai da Wendy, e nesse vídeo eu vou te falar a minha opinião a respeito disso, né? De se é melhor ter um cachorro sociável ou antissocial, e vou te explicar os porquês. Antes de te dizer a minha opinião, eu vou te explicar os porquês. E aí já fica a dica pra você e quer entender um pouquinho melhor o mundo do seu cachorro, entender como é que funciona o comportamento dele. Abaixo do link, na descrição, tem o link pra você comprar o e-book Mergulhe no Mundo do Seu Cachorro. Que é um e-book bem completo, que eu mesmo escrevi, tem mais de 100 páginas aí explicando o comportamento do seu cachorro, explicando as suas posturas, o que você pode fazer pra melhorar a qualidade de vida do seu cachorro, quais são os treinos, as formas de treino, como funcionam as emoções na cabeça do seu cachorro, como que essas emoções influenciam o comportamento do seu cachorro. Tá disponível aí por R$ 49,90, 10% do faturamento vai diretamente pra ajudar a Amparo Animal. Então fica a dica aí pra você dar os primeiros passos e entender um pouquinho melhor a cabeça do seu cachorro. Aliás, entender bastante melhor a cabeça do seu cachorro. Então vamos lá, começar o vídeo, né? Que, ó, o que que acontece? Cachorro antissocial. Primeira coisa, cachorro antissocial não é cachorro agressivo reativo, ok? Cachorro antissocial é só um cachorro que não deseja, que não busca interação com outras pessoas, não busca interação com outros cães. Ao contrário, quando existe essa possibilidade de interação com outros cães ou com pessoas, ele simplesmente se afasta. Ou seja, ele é diplomático, ele diz claramente que ele não quer interagir, que ele não quer o carinho, que ele não quer brincar. Esse é o cachorro antissocial. Não necessariamente ele tem um histórico social pobre, não necessariamente a socialização dele foi construída de maneira inadequada, ele apenas não deseja aquilo. Ou talvez ele deseja aquela interação numa frequência menor, se comparado com cães altamente sociáveis. Então, o ponto positivo de ter um cachorro, ponto positivo, dependendo do ponto de vista, obviamente, né? De ter um cachorro antissocial, é que a vida é um pouco mais fácil para os tutores, porque basta sair, fazer o passeio, fazer as coisas em casa, receber as pessoas é relativamente tranquilo. O cachorro só não vai querer o contato ali, vai buscar fazer as coisinhas dele, se ocupar com os brinquedos dele, tende a dar tudo certo. Então, em tese, é mais fácil ter um cão antissocial do que um cachorro sociável. O que é o cachorro sociável, então? O cachorro sociável é um cachorro que tem alta motivação pela interação social, ele busca ativamente interagir com outros cães, interagir com pessoas, ou com ambos os grupos, né? Pode ser com um, ou com outro, ou com ambos. Então, ele tem, o cérebro dele tem essa busca ativa por essa interação social. E um parênteses importante a respeito de cães sociáveis, é que não necessariamente eles têm alta habilidade social. Aqui eu te peguei, hein? Aqui você não sabia disso. Aqui pode ter dado um choque no seu mundo. Cachorro sociável não tem habilidade social, não tem alta habilidade social, não faz sentido. Então, aí que tá, faz sentido sim. Por quê? Porque a habilidade social é um conjunto de respostas comportamentais desenvolvido, lapidado, para obter, da maneira mais favorável possível, aquela interação desejada. E a maneira mais favorável possível, do ponto de vista científico, neurológico, é o quê? Aquela que gasta menos energia, aquela que dispende menos recursos desse cachorro, aquela que gera um nível de estresse mais baixo possível. Sempre haverá um nível de estresse para obter interação social. Sempre. Nível de estresse, ação de cortisol, ok? Não quer dizer que ela seja ruim. Tô dizendo um nível mínimo. O mais baixo possível de cortisol para obter aquela interação social. E normalmente, quando você tem cães muito sociáveis, eles não necessariamente têm alta habilidade social. O que eles têm é um alto nível de energia que acontece devido a uma reação emocional intensa diante da possibilidade dessa interação social. Portanto, esse alto nível de energia que ocorre mediante essa possibilidade de interação social vai disparar ali uma reação emocional intensa que vai se converter num comportamento que tende a ser mais expressivo, mais expansivo, mais espalhafatoso, muitas vezes, tá? Ou seja, não é o comportamento de mínimo estresse possível. Por quê? Porque esse cachorro já parte de uma carga emocional que é mais intensa e que desencadeia um comportamento também mais intenso, mais espalhafatoso, vamos chamar assim. Então, feita essa ressalva, entendendo, portanto, que grande parte dos cães que buscam ativamente, que desejam essa interação social, fica mais claro aqui que é mais difícil ter um cachorro sociável. Por quê? Porque ele não necessariamente teve oportunidades o suficiente para desenvolver habilidades sociais que gastem o mínimo de energia, que atendam às premissas do cérebro. Ele apenas deseja com muita intensidade aquela interação. Então, num passeio, por exemplo, que com cachorro antissocial seria mais tranquilo, esse passeio com esse cachorro sociável, com alto nível de energia, mediante essa possibilidade de interação social, vai ser um pouco mais ou muito mais desgastante. Porque vai dar mais trabalho para o cara se controlar, vai dar mais trabalho para ensinar esse cara a se autorregular, vai dar mais trabalho para tirar ele da situação quando você não quer, ou não tem tempo por qualquer motivo, ou não permite por qualquer motivo que aquela interação aconteça, vai ser mais trabalhoso lapidar a habilidade social desse cachorro e ensinar para ele que nem todas as pessoas do mundo e nem todos os cães do mundo querem aquela mesma coisa que ele quer. E aqui fica a ressalva, editor, por favor, fique atento aos cards aí, né? Fica a ressalva para você assistir o vídeo dos extrovertidos e dos introvertidos, né? Pessoas introvertidas ou pessoas extrovertidas terão maior ou menor facilidade com um ou outro grupo de cães. Então eu, Kleber, altamente introvertido, tendo a dar preferência para trabalhar o processo de socialização de forma que esse cachorro não busque ativamente tantas interações sociais, tendo a entender que a vida fica mais fácil para um cachorro antissocial, não agressivo, obviamente, do que para um cachorro altamente sociável, no sentido de ensinar respostas comportamentais que sejam mais aceitáveis num número maior de situações sociais. Eu não estou certo, eu não estou errado, é apenas a minha opinião com essas ponderações, inclusive a respeito do nível de habilidade social de cada indivíduo. Tem indivíduos antissociais, por exemplo, que vão se afastar rosnando, que vão dar mordidinhas diplomáticas para afastar a pessoa que tentou interagir ou o cão que tentou interagir com ele. É um cachorro antissocial com baixa habilidade social. O recado final que fica, portanto, então, é o quê? Você precisa ensinar tanto o cão antissocial quanto o cachorro altamente sociável a desenvolver melhor as suas respostas sociais, as suas habilidades sociais, seja para obter interação, seja para evitar a interação. E para fazer isso, você precisa ensinar os protocolos de socialização, que são rotinas preparadas, planejadas, e isso aí eu ensino lá dentro do programa Melhor Doutor do Mundo, que é uma plataforma completa, fechada, estruturada para você poder focar e aprender, e não um YouTube da vida que tem anúncios, que tem interrupção toda hora, que logo aparece outro card, que logo aparece outro conteúdo, que logo aparece um lembrete do canal do concorrente, né? O YouTube não é a melhor plataforma para você, de fato, estudar e aprender. Então, fica o convite, link na descrição aqui para você conhecer o Melhor Doutor do Mundo, ver se faz sentido para você, testa lá por sete dias. Se não fizer sentido, está tudo bem. Te devolvo seu dinheiro integralmente, sem letras miúdas. Espero que você tenha curtido o vídeo. Um abraço, a gente se vê na próxima aí, ou dentro do Melhor Doutor do Mundo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.